Mas quando V. Exª mencionam as obras, os contratos de empréstimo, que nós falamos aqui diversas vezes, só lembrando que, no rigor da lei, a Prefeita Tânia não poderia estar pagando despesas ordinárias do município com esses valores de empréstimo. Empréstimos só podem ser contraídos para cobrir despesas de capital, que são investimentos, obras públicas. Mais uma vez aqui eu digo a V. Exª e digo aos demais vereadores que não há uma vinculação formal do empréstimo que foi tomado, que foi dito aqui nessa casa, que era para a construção do Hospital ACM. Não há essa vinculação formal. O Banco do Brasil faz a liberação dos empréstimos conforme os pedidos e não há essa vinculação de medição de obras. Em certo momento eu até me equivoquei aqui nessa casa quando disse que faria a medição das obras em repasse financeiro, mas não vai acontecer, não é desse jeito, porque não existe um contrato específico dizendo que é para o hospital. Isso disseram, mandaram um recado para essa casa, porque também aqui não veio ninguém do Poder Executivo dizer, nem explicar como seria. Nós recebemos o recado, através aqui da mesa e diretora da casa, de que o projeto dos R$ 20 milhões seria para as obras do Hospital ACM. Lembrando, senhores, que está disponível no SIGA, já são R$ 14 milhões que entraram nas contas do município. Nós temos aí, vereador, registros diários, inclusive já tem o de hoje datado, e a gente prova que as obras do Hospital ACM não estão acontecendo conforme a liberação do recurso. Essa é uma novidade também que Vossa Excelência traz a respeito da obra da Gameleira, porque foi uma obra superfaturada, teve uma empresa do município que ganhou aquela licitação e teve a sua proposta descreditada, desabilitada, porque não tinha informado a marca da tinta e a obra foi onerada em mais de R$ 1 milhão. Então, que isso tudo se esclareça e são esses assuntos que a gente deve trazer para a Câmara Municipal. Obrigado, vereador.